Gente, meu nome é Lívia, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando, limpando os forros daqui da casa que eu mudei. Eu já falei pra vocês em outro vídeo que eu me mudei pra uma casa maior. E olha como os forros estão todos sujos. Tinha dado uma parada no canal e agora eu voltei e vou ficar postando vídeos com frequências. Então, já gravei aqui a parte de cima pra vocês. Já limpamos quase tudo, falta só um quarto. Olha, aqui tava igual tava lá embaixo e agora tá bem limpinho. Aqui esse quarto também tava do mesmo jeito. Principalmente ali onde ficava o guarda-roupa da dona daqui. Tava muito sujo. E agora tá ficando tudo bem limpinho. Então, a gente tá usando um mope com água sanitária e água normal. Mas olha a cor da água, como ficou. Podre. E agora tá ficando tudo bem. E agora tá ficando tudo bem limpinho. E agora tá ficando tudo bem limpinho. Se inscreva no canal. 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 E aí E ficou assim, ó... E ficou assim, ó... Daqui da cozinha... Então vou finalizar o vídeo por aqui. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Então vou finalizar o vídeo por aqui. Limpar a mão uns 20 metros? Eu limpava... Eu limpava... E o vídeo foi esse, gente... E aí... Beijo, 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 beijo...